Você me diz que somos como água e vinho Que não combinamos mais Levou seu barco mar afora e me deixou num cais Você que veio com uma brisa mar Foi que nem um furacão E derrubou meus edifícios, tudo foi ao chão Mas quando o vento passa e acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força que me leva até você Tu fez eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo o que eu tenho pra falar Meu amor não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dá um beijo Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Eu me negue o direito de te amar Zabu Mix Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Mas quando o vento passa e acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força que me leva até você Surpresa eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo o que eu tenho pra falar Meu amor não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dá um beijo Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dá um beijo Eu te levo ao céu, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar O direito de te amar O direito de te amar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar